Pessoal, essa é muito boa. Vocês já devem ter ouvido falar por aí o novo meme da internet, Let's Go Brandon. Vamos, Brandon? É muito engraçada essa história. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por nome engraçado 34. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Let's Go Brandon significa, na verdade, foda-se Joe Biden. Cara, a internet é muito legal, cara. Olha só. Vou explicar a história pra vocês. Teve uma corrida da NASCAR esse final de semana lá nos Estados Unidos e uma apresentadora, uma repórter da NBC, que é uma das principais emissoras de televisão lá, totalmente mídia tradicional, totalmente fechada com Joe Biden, esquerdista pra caramba, não sei o que lá, ela foi entrevistar um piloto da NASCAR chamado Brandon Alguma Coisa. Como é que é o nome do cara? A repórter Kelly Stavast, da NBC, estava entrevistando o Brandon Brown, que é um dos pilotos da NASCAR. E aí, olha o que aconteceu enquanto ela estava entrevistando o cara. Prestou atenção no que o pessoal tá gritando por trás, né? A torcida gritando, né? Foda-se Joe Biden, ou seja, foda-se Joe Biden, né? Aí, porra, a repórter ficou sem jeito, né? Porra, caramba, eu tô aqui falando, eu sou a favor do Joe Biden, tá saindo isso na televisão e coisa e tal. Aí ela emendou essa. Ela mandou essa, galera. Olha só o que ela mandou, né? Vocês podem ouvir o público gritando... Let's go Brandon! Let's go Brandon! Let's go Brandon! Let's go Brandon! Ela mandou essa, não, eles estão gritando let's go Brandon, não é foda-se Joe Biden, não, é let's go Brandon! Aí pronto, né? Isso viralizou completamente, né? Então agora virou let's go Brandon! Pô, esse Joe Biden é a mesma coisa. Aí que tá o pessoal brincando aqui. Let's go Brandon em português seria alguma coisa como vamos Brandon! Então não tem nem lógica deles cantarem isso, né? E tá aqui o pessoal. Eu gostaria de resolver o quebra-cabeça. É, let's go Brandon! Fuck Joe Biden! Aí alguém no aeroporto, na hora de preencher o nome na ficha do coisa, botou o nome let's go Brandon. Aí olha só. Mas eu não poderia botar no seu nome de passageiro, fuck Joe Biden, porque ele não ia deixar. A internet acabou de criar, a repórter da NBC acabou de criar um monstro pro Joe Biden. Porque o tempo todo o nego agora pode chamar let's go Brandon, e você sabe que ele tá querendo dizer na verdade, fuck Joe Biden. Cara, a quantidade de piada com isso daí. Isso foi rápido, que já tem um outdoor falando let's go Brandon. Caramba, realmente. E o legal desse troço é o que eu falo pra vocês, né? A internet, ela tem essa capacidade de contornar a censura, contornar a coisa, criar formas novas de se expressar. Acabou de acontecer isso. E eles criaram uma forma nova de dizer fuck Joe Biden. Poda-se Joe Biden. E vai ser muito mais complicado pro pessoal agora, porque let's go Brandon, em tese, não tem nada de errado, né? Vamos Brandon, é legal, não tem nada de errado. Só que, como é que eles vão fazer agora? Porque todo mundo que ouve essa frase lá nos Estados Unidos sabe que let's go Brandon, na verdade, quer dizer fuck Joe Biden. E tudo isso graças a repórter falando merda. Vamos ver de novo aqui. O que ela tá falando com o cara é o que menos importa. O que o cara tá falando, tá dando uma entrevista lá pro cara, no meio da corrida lá, falando alguma coisa. O que menos importa é o que o cara tá falando. O que importa é a torcida. Ele ficou igualzinho, que o cara, o pessoal acabou de falar fuck Joe Biden e ela fala não, é let's go Brandon. É muito bom isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo. Bom dia. Olha só! Obrigado.